Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao E-Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E a nossa proposta aqui é trazer convidados que falam sobre as mais diversas áreas no mundo dos dados. Assim, você pode aprender bastante com esses profissionais, você que está em transição de carreira, começando numa área de dados, ou você que já trabalha nessa área de dados e quer aprender mais sobre outras áreas ou se atualizar. O convidado de hoje é o Laender, ele é fundador da Cubo 3 e trabalha com Data Analytics há 15 anos. Laender, seja bem-vindo ao E-Estatisticast e agora com suas palavras se apresenta aí para o pessoal. Boa, obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer a gente poder compartilhar um pouco da nossa história, da experiência. Então, agradeço aqui de estar falando aí para o seu público. Espero poder contribuir ao longo desse episódio aqui um pouquinho da minha experiência. Você já me apresentou aí rapidamente. Meu nome é Laender, eu trabalho com Data Analytics há mais de 15 anos. É algo que começou como hobby e acabou virando profissão. Eu sou engenheiro civil de formação, mas o bichinho aí da análise de dados acabou me picando. Eu vim para cá, sou fundador da Cubo 3. A minha proposta como fundador da Cubo 3 foi criar uma escola de dados que a gente possa formar profissionais aí de análise de dados para o mercado, né? A gente tem um mercado muito promissor e a gente vai falar sobre isso também. E eu sempre trabalhei basicamente com ferramentas de Analytics, né? A minha especialidade é Analytics como um todo, mas eu tenho um foco aí na educação, principalmente nas ferramentas, né? E hoje eu trabalho muito com o Power BI e o Excel, que são as duas principais ferramentas aí que eu utilizo, mas tem outras também, né? A gente sabe que o Python está aí, né? A gente tem a estatística também como ferramenta, a galera não acha que é, mas está aí também a gente vai falar disso também. Então, assim, tem muitas coisas para a gente poder compartilhar aqui dentro desse episódio aqui. Excelente! E aí, como é que você entrou nessa área, né? Há 15 anos o Data Analytics estava só começando. Como é que você descobriu ou caiu de paraquedas? Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu meio que falo que foi uma coincidência, assim. Eu vou voltar até lá atrás, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de matemática, né? E eu nunca fui uma pessoa de... Foi meio que ao acaso, assim. Desde criança eu sempre gostei muito de cálculos, matemáticas e tudo. E uma das minhas brincadeiras preferidas na infância era ficar brincando de jogar cara e coroa e fazer campeonato de futebol. Eu escrevia os times, as tabelas, ficava jogando cara e coroa e era a minha brincadeira preferida. E aí eu fazia as tabelas de classificação e tudo. E hoje eu vejo que isso era um pouco de análise de dados que eu já fazia ali sem nem saber, né? E aí quando eu tinha ali aproximadamente 10 para 11 anos de idade, foi quando eu comecei a mexer no computador pela primeira vez e encontrei o Excel. Aprendei no Excel ali, comecei a usar ela como ferramenta. Então eu sempre usei essas ferramentas muito cedo. Entrei para a engenharia... Comecei a estudar engenharia civil, né? Depois que me formei em ensino médio, quando eu tinha 17 anos. E também foi algo, assim, que era algo que estava começando muito forte na época. E ainda não tinha muita aquela visão, né? Aquela visibilidade de análise de dados. Dentro do que o engenharia civil surgiu uma oportunidade, né? Eu dava aulas já de informática ali em uma escola de informática na minha cidade. Surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio em uma indústria farmacêutica, né? E aí eu falei, poxa, trabalho com engenharia civil, vou fazer estágio em indústria farmacêutica, não tem nada a ver comigo. E lá eu entrei nessa indústria farmacêutica justamente por causa do meu conhecimento em Excel, né? Eles estavam onde eu conheci esse Excel e foi ali que eu realmente comecei a trabalhar com dados, né? Não foi eu que escolhi como profissão, entrei como estagiário ali. E aí eu trabalhava na área ali de manutenção e produção, né? Na época é uma fábrica de insulina e aí eu trabalhava ali na parte de manutenção e de produção. E aí eu fazia planilha de tudo que você pensar ali. E ali a gente fazia diversos tipos de análise, né? Coisas bem específicas mesmo de produção. E eu comecei ali dentro e dentro desse estágio eu tinha que fazer um projeto para apresentar. Era como se fosse um TCC, né? Sei lá, projeto de estágio mesmo que a gente tinha que apresentar ali como formação. E aí, por um acaso, o gerente, né? Não sei se foi por um acaso, porque como eu mexia com Excel, mas o gerente da época que é o Flávio, pessoa que eu tenho muito carinho até hoje, assim, ele sugeriu que eu fizesse um projeto de BI, né? E aí eu lembro que o nome do meu projeto de estágio era Business Intelligence Aplicado ao Chão de Fábrica. E eu nem sabia o que era isso. Aí eu comecei a pesquisar, estudar e foi assim que eu comecei ali dentro dessa área. Aí eu comecei a ver sobre todas essas palavrinhas que a gente hoje vê falando, né? Mas isso, talvez 2007, 2008, ali, não lembro exatamente o ano, mas nessa época foi quando eu comecei a trabalhar mais forte com análise de dados, né? Quando, e aí é engraçado como que a vida vai mudando, né? Eu já trabalhava ali dentro, já comecei a aplicar isso muito forte ali dentro da indústria farmacêutica. Então, a gente tinha, desde os processos produtivos mesmo até a parte de manutenção dos equipamentos que a gente tinha, a gente aplicava diversos tipos de análise ali. E aí eu fiquei meio ambíguo, né? Porque eu estudava engenharia civil, né? Que era uma área que era muito matemática também, mas não era tão ali dentro da área de dados. E eu trabalhava na indústria farmacêutica. E aí eu ficava naquele, cara, eu faço engenharia civil, trabalho na indústria farmacêutica. No meio do caminho, eu decidi, eu falei, não, eu quero ser engenheiro civil. E aí eu acabei falando que, pedi demissão dessa empresa, que é uma empresa que todo mundo ama, o nome dela é Novo Norte, que lá em Montes Claros é tipo assim, todo mundo quer trabalhar nessa empresa, que Montes Claros é a minha cidade. E aí eu acabei pedindo demissão dessa empresa pra ir trabalhar com engenharia civil. Mas no meio do caminho, assim, sabe quando as coisas vão acontecendo? Aí eu, aconteceu muitas coisas, eu passei um processo eletivo pra trabalhar na OAS, e aí na época acabou que não deu muito certo, eu era em Salvador, e aí eu fiquei desempregado por um tempo, e aí eu ainda via dentro da análise de dados a oportunidade, porque muitas dessas empresas precisavam e eu acabava prestando serviço, eu fazia alguns freelancers ali, e dentro da própria Novo Norte, que era a empresa, eu fazia algumas análises pra eles ali ainda. E no final das contas, o que era pra mim um hobby no início, que era ficar brincando lá de jogar moeda, fazendo cara e coroa, acabou me chamando muito pra essa área de análise de dados. Eu acabei abandonando a engenharia civil e vim trabalhar de vez, né? Então, assim, o que eu via como um trabalho secundário, até eu conseguir algo melhor ali dentro da engenharia civil, acabou virando pra mim uma fonte de renda principal. E aí eu falei, cara, na realidade isso aqui pra mim não é secundário, isso aqui é principal. Nesse período aí, aí surgiram diversos projetos, né? Eu comecei em 2013 um canal no YouTube, quando ninguém se falava ainda de Power BI, por exemplo, que é a ferramenta que hoje eu falo mais, mas ninguém se falava de Power BI, né? Eu comecei um canal chamado Guru do Excel, que eu ensinava sobre Excel, que era a ferramenta que eu utilizava na época, assim, muito. E aí eu fui caminhando com digital e prestando serviço, né? Aí eu comecei a prestar serviço pra diversas empresas. Trabalhei já prestando serviço pra Gerdau, pra própria Novo Norte, Ski Petronas, diversas empresas grandes aí do mercado, né? Com essa análise de dados. E aí foi, assim, meio que uma paixão que, né? Veio ao acaso, depois eu, por uma sugestão do meu gerente, dentro da onde eu fazia estágio, ele me apresentou aquilo, eu gostei, comecei a fazer. Teimoso ainda, fui tentar engenharia civil, mas no final das contas eu vi que o que eu queria mesmo era trabalhar com dados, então assim, tô hoje aí, né? Há 15 anos mexendo com isso, e é algo gratificante pra mim. Eu não me vejo hoje fazendo algo diferente, né? Do que analisar dados. Dados tá em tudo hoje, tudo que a gente faz, né? A gente tá analisando dados, né? Uma ida ao supermercado, a gente tá analisando dados. Então, assim, tem muita coisa legal nisso, e é algo que eu gosto muito de fazer. Exatamente. Como é que você começou a parte da educação? Veio do YouTube? Deu os canais do YouTube? Você resolveu, não sei, abrir um curso, ter alunos? Na realidade, nem o curso foi ao acaso, né? Hoje tá muito na moda, né? Hoje todo mundo tem um curso na internet, praticamente, né? E assim, não tô falando isso de forma pejorativa, né? Eu vejo como oportunidade pra muita gente, mas quando eu comecei lá atrás, em 2013, eu prestava serviço em diversas empresas, e assim, todo mundo que presta serviço, principalmente consultoria, desenvolvimento de projeto, sempre tem aquelas pessoas que vê você como o cara que sabe tudo, né? Porque você tá ali resolvendo o problema e tudo, e é o objetivo, né? Sempre. E aí, tinha aquelas perguntas de sempre, né? Como eu trabalhava muito com Excel, sempre tinha aquela galera, ah, como é que faz isso no Excel? Como é que faz aquilo no Excel? E aí, a gente sabe que, muitas vezes, as perguntas são sempre as mesmas. Mesmas coisas perguntando, eu falei, cara, eu não quero ficar respondendo isso toda hora, não. O que que eu vou fazer? Vou gravar um vídeo, e vou mandar pra galera, quando a galera perguntar, né? E aí, lá em 2013, na realidade, eu já tinha um blog antes, né? Eu comecei escrevendo, em 2011. Eu tinha um blog do Guru do Excel, eu não gravava vídeos ainda, eu escrevia artigos. E aí, em 2013, eu me arrisquei a gravar os primeiros vídeos, né? Eu mandava os artigos primeiro pra galera, depois eu comecei a gravar um vídeo. E aí, eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei, que foi criando, por exemplo, um gráfico de velocímetro, nem existia esses gráficos na época, assim, no Excel, né? E aí, eu criei esse gráfico, e foi um vídeo que tava lá, assim, rodando, começou sem visualizações, 200, né? E ficou lá um tempo, eu gravei dois vídeos, assim, iniciais, e quando eu assustei, eu tava lá com 500 seguidores, mil seguidores, e a gente tá falando de uma época, né, que ainda não tinha tanta gente criando conteúdo, né? Lá em 2013. E aí, aquilo virou um hobby também, né? Então, assim, eu gravava vídeo, não tinha intenção de capitalizar aquilo com fonte de renda, né? Aquilo era apenas um trabalho que eu fazia ali pra criar conteúdo. Tanto que eu fui vender o meu primeiro curso na internet, dois anos depois de criar conteúdo. Então, eu fiquei dois anos criando conteúdo, ali, gratuitamente no YouTube, sem nenhum tipo de pretensão financeira com isso, né? Só que a galera começou a falar, ah, você não tem curso, tipo assim, naquela época. Hoje, tem um marketing digital, tá muito forte, né? E eu não tinha a menor noção de como fazer isso. Instagram, eu nem tinha Instagram na época, eu nem sei se o Instagram tava forte em 2015, né? Mas ali era muito Facebook, tinha a galera, YouTube rodando muito. E eu fazia do jeito que eu achava que era o certo fazer, né? Gravava ali. Tinha meus... Eu comecei a vender meus primeiros cursos, né? Online de Excel. Eu lembro que eu gravei um curso que chamava 10 gráficos que impressionam. Foi o primeiro curso, assim, que eu vendi na internet. Que eu ensinava a criar 10 gráficos diferentes ali no Excel. Que pouquíssimas pessoas conseguiam fazer. E aí, começou a surgir, assim, meio que como um processo natural de desenvolvimento, sabe? Eu comecei a ter os primeiros espectadores, a galera começou a falar. Eu falei, por que não? E aí, assim, eu tô pelo menos aí, né? Desde 2015 criando conteúdo como educação, né? Como fonte. Então, assim, em 2013 eu comecei a gravar os primeiros vídeos. Em 2015 eu comecei a comercializar o meu primeiro produto online, assim, né? Como curso. E, assim, é algo bem rentável, né? Não dá pra falar que não é rentável. Então, virou uma fonte de renda também muito boa. E aí, como eu falei, a gente vai se adaptando, né? Então, o que a gente fazia lá em 2015, hoje não funciona mais. A gente vai se adaptando como empresário. Já tive, depois disso, diversos outros trabalhos, né? Tanto como consultoria, projeto, como educação. Fui convidado pra gravar curso pro LinkedIn Learning, né? Então, eu tenho um curso de Excel lá dentro do LinkedIn Learning. Que a gente tem mais de 150 mil alunos lá dentro. E, assim, são experiências que vão somando, né? A gente trabalha com analisadas. E é gratificante por quê? Porque quando eu vejo, né? No início a gente começa ali a fazer aquilo sem muita pretensão. E aí você vê a galera falando, ah, você me ajudou muito. Fui promovido por causa de, sabe? Aí você começa a ver isso. Aí você fala, cara... Finalmente entendi. Cara, toma uma proporção que a gente não tem noção, sabe? Tipo assim, você tá ali gravando um vídeo. Então, a primeira vez que eu gravava vídeo, eu gravava em casa. Com meu notebook. E nem era lá grandes coisas. Usava... Aliás, eu nem usava webcam depois que eu comecei a usar. Então, no início, assim, eu nem usava imagem. Era só a tela mesmo, o computador. E eu não tenho noção. Aí quando você vai vendo os comentários. E aí vem uma galera, manda mensagem pra você e tal. E isso vai aumentando o volume. Aí você fala, cara, realmente, você sabe? Parece que a gente não tem a noção. Eu costumo ter um caso muito curioso. Que eu falo, assim, que eu costumo ter noção. Que eu comecei a ter, na realidade. Porque eu acho que até hoje eu não tenho noção, né? Mas eu comecei a ter noção do impacto que a gente faz, né? Eu, você. Pessoas que estão criando conteúdo na internet. De forma verdadeira, né? Simplesmente assim. Fazendo conteúdo de valor mesmo. Foi um dia que eu tava no aeroporto de Confins. Eu tava viajando. Eu tava indo trabalhar. Eu tava vindo, acho que pra São Paulo. Eu morava em Minas ainda. Eu tava vindo aqui pra São Paulo. E aí eu tava no aeroporto sentado lá. Esperando o meu voo. Mexendo no meu celular. E do nada passou um cara. E falou assim, você é o guru do Excel. Ah, eu tenho que tirar uma foto com você. E eu falei, como assim, gente? Alguém me para no aeroporto pra tirar uma foto. E aí foi ali que eu comecei. Eu falei, cara, tem gente que tá me vendo aqui. Às vezes que me conhece, eu não sei nem quem é, sabe? Assim, porque a gente não tem essa noção. Então, acho que foi esses momentos, assim, que vai dando a gente um pouquinho de noção. Mas o que deve ter, assim, ainda, né? Pessoas ocultas que a gente não sabe. Que a gente ajudou de alguma forma. Então, isso que é gratificante nesse processo, assim, sabe? E é por isso que eu tô aí há pelo menos aí oito anos já vendendo treinamentos, né? Assim, educação de forma geral. Mas eu tô aí a dados há pelo menos 15 anos e na internet desde 2011, pelo menos. Então, assim, é muito tempo. É muita coisa que a gente vai vendo, aprendendo. Vai sabendo o que fazer, o que não fazer. A gente lida com todo tipo de pessoa. Tem as pessoas que realmente querem aprender. Tem aquelas que não querem aprender e só querem, ali, sugar também. Então, assim, a gente passa por tudo, mas a gente vai aprendendo a lidar com cada uma dessas pessoas, né? Eu acho que faz parte do processo e do aprendizado também. Com certeza. E nesse seu processo, o que que foi... Qual foi o seu maior aprendizado e o que mais te surpreendeu? Bom, eu vou falar de forma geral, assim, porque tiveram os aprendizados dentro da análise de dados. De forma geral e também como empreendedor e criador de conteúdo na internet, né? Que só eu vou separar em duas áreas aqui. Bom, falando primeiro como analista de dados, como data analytics ali, né? Trabalhando com análise de dados de forma geral. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta, né? E eu comecei trabalhando com o Excel como ferramenta. Só que lá nem sempre eu fui tão aberto, assim. Lá no início eu via o Excel como uma ferramenta que conseguia resolver tudo. Para o meu Excel era o supra sumo de todas as ferramentas e não precisava de nenhuma outra, né? Era muito apegada a uma ferramenta e é tanto que o meu canal no YouTube começou com o nome Guru do Excel, né? Então, ali eu acho que já tinha uma proposta muito clara que eu ia trabalhar com o Excel e pronto, né? E no final das contas, eu comecei a perceber que tem uma coisa muito mais importante do que a ferramenta. A ferramenta, ela é importante. Ela é essencial nesse processo de desenvolvimento. Quando a pessoa vai trabalhar com dados, a ferramenta é essencial. Ela vai te tornar mais produtiva, ela vai te ajudar a resolver muitos problemas, né? Só que tem uma coisa mais importante ainda, que é você saber o que... O porquê você está fazendo aquilo, o porquê que a ferramenta, né? Então, é o conceito, é o que está por trás, né? Porque as ferramentas, elas mudam, né? Então, assim, o Excel é uma ferramenta que está indo no mercado há quase 40 anos, né? Tem 38 anos de história. E é uma ferramenta que é mais velha até que o próprio Windows, né? E tem vida longa com a Microsoft. Mas a gente já viu quantas ferramentas que a gente já viu nascer e morrer no mercado, né? Não se tratando só de Excel. Aí surgiu o Power BI agora, por exemplo, que tem aí desde 2015 no mercado. E quantas que já surgiram e já assumiram, né? Só que o conceito da análise de dados, né? O que a gente fala, a própria estatística, tudo que existe dentro da análise de dados, é um conceito que ele não vai mudar. Ele vai ser aplicado em ferramentas diferentes, né? Pode até que seja que muda ou que evolua alguma coisa com o tempo, mas ele é o mesmo. Você pegar, por exemplo, um livro de estatística de 50 anos atrás e um livro de estatística de hoje, muitas coisas são as mesmas coisas, né? São tão ali, é a base. Então, você conhecer isso é importante. Você saber por que você está fazendo aquela análise, por que você está aplicando aquela ferramenta, por que você está aplicando aquele conceito, isso é importante. E a ferramenta, ela é o meio, ela não é o fim das coisas, né? Ela é só o meio para se chegar no objetivo. Então, isso foi uma coisa que eu tive de aprendizado ao longo do tempo. Foi meio que dolorido, assim. E aí, eu vejo hoje as pessoas brigando por ferramenta. Ah, essa ferramenta é melhor, aquela é melhor. E no final das contas, não importa a ferramenta, né? Dá para você resolver o mesmo problema de diversas maneiras. Mas se você conhece, entende o conceito por trás daquilo e sabe por que você está aplicando aquilo, você vai resolver com qualquer ferramenta, né? As ferramentas, elas tendem, elas têm um ciclo de vida ali, né? De evolução. Elas tendem ou a evoluir ou a morrer, né? E usando o próprio Excel aqui de exemplo, eu tenho uma ferramenta que está há quase 40 anos no mercado, ela não é a mesma ferramenta, né? Você pega o Excel de 10, de 20 anos atrás, é totalmente diferente do Excel de hoje. Tem funções novas, tem fórmulas novas. Ou seja, a ferramenta, ela foi se moldando, foi se melhorando para resolver o problema. Mas o conceito em si, né? Que é importante. Então, assim, se eu tenho um conselho, né? Para a galera que está aí, de aprendizado que eu tive, é assim, se apegue menos à ferramenta, elas são realmente importantes. Você tem que saber, tem que conhecer, se atualizar principalmente, porque elas vão estar em constante mudança. Mas foque no conceito, foque em aprender a base, o conhecimento essencial daquilo, por que você está fazendo. E não simplesmente replicar, né? E eu vejo que hoje o mercado tem muito profissional replicador de ideias. Aí só vai lá, faz, mas não sabe o porquê que está fazendo aquilo. E esse foi um dos aprendizados que eu tive, assim, né? Ao longo da minha carreira. Em relação, falando agora em relação à produção de conteúdo, né? Que é o que eu hoje trabalho mais, assim, que é o meu core principal hoje, né? Educação. E eu tento levar todos esses conceitos, esses aprendizados que eu tive para a educação, né? Cara, quem quer fazer isso? Quem quer educar? Eu sempre falo, olha, vai fundo. É algo muito gratificante, né? Quem quer fazer de verdade, quer ensinar algo verdadeiramente, tem que colocar a cara, né? Às vezes a galera tem vergonha, tem lá, tem medo de falar, mas, assim, não tem outro jeito. É igual andar de bicicleta. Tem que fazer, né? Para aprender. E, assim, não tem certo e errado também, porque muda muito rápido. Tecnologia, de forma geral, muda muito rápido, né? Então, assim, o que eu fazia lá de... Na hora de divulgar meus conteúdos, fazer lá em 2013, cara, nada disso funciona hoje mais, né? Às vezes a gente está... E está uma velocidade tão grande, então, assim... Eu vejo o tempo passando e as pessoas, né? Com medo, com vergonha de colocar a cara, o que fazer. Então, assim, não tem jeito. E tem os dois caminhos. Os dois são gratificantes. Eu não costumo julgar, né? Cada um dos caminhos. Ah, o cara quer ir resolver problema, quer ir trabalhar, quer ser CLT, quer ser empreendedor, quer ser PJ, outro, quer... Eu não vejo nenhum problema. Acho que tem espaço para todo mundo, né? Desde que você realmente se aprofunde no que você está fazendo e faça de forma correta, verdadeira, conhecendo os conceitos, conhecendo a base. Eu acho que tem tudo para ir longe, entendeu? Esses foram os meus maiores aprendizados. Colocar a mão na massa, fazer, não se julgar muito, não se comparar muito com outras pessoas. Tem gente que se compara demais também, sabe? Tipo, a... Vejo lá, a Ender está aí, está com 100 mil seguidores no YouTube. A Fernanda está começando aqui. Aí fala, ah, estou tão pequena. Fala, cara, todo mundo começa de um jeito, né? Você quer comparar um cara que está há 10 anos, um cara que está há 5 anos com você que está começando. Não faz sentido, né? Então, eu acho que essa comparação também, às vezes, atrapalha muito, assim, sabe? Com certeza. Você, principalmente nessa questão da comparação, né? Eu acho que é bom ter inspirações, né? Então, olhar pessoas grandes para se inspirar. Mas faça o seu, tenha dedicação, consistência. Porque não é fácil, né? As pessoas olham você aí com os seus 100 mil seguidores e acham que você começou assim. Não, você não abriu o YouTube e tinha uns 100 mil lá, né? Você colocou um vídeo e ficou todo feliz quando eu tinha uns 100. Tem uma coisa que me marcou muito no YouTube, e eu não sei se isso tem hoje ainda, né? Mas quando eu consegui meus 100 primeiros, o 100, não estou falando 100 mil, 100 seguidores, o YouTube colocou uma mensagem, assim, que eu abri e falo assim, vocês já conseguem encher uma sala de cinema? Aí eu olhei para aqui e falei, caraca, tem 100 pessoas que daria para colocar em uma sala de cinema, tipo assim, que está me assistindo aqui, está assistindo meus vídeos, né? Muita gente. E às vezes a gente subestima esses números pequenos, né? Mas a gente esquece que 100 mil é formado de um, mais um, mais um, mais um, né? Não chega do nada em 100 mil, como você falou. Isso é importante. A comparação que eu estava falando agora, tem um, um... O Flávio Augusto, que eu gosto muito de ouvir, ele falou uma vez que, assim, existem duas comparações que são diferentes, né? A gente tem que se comparar, eu acho que a comparação é importante. Análise de dados é comparação de toda forma, né? Quando a gente fala de análise de dados, eu estou comparando de formas gerais números, né? Ou situações em contextos diferentes para poder saber o que eu posso melhorar ou não, melhorar, onde que eu tenho que melhorar, onde que eu tenho que agir, né? A comparação é legal, mas quando você faz ela de forma justa, né? Porque, assim, é injusto eu comparar uma pessoa que está começando agora com uma que está há 10 anos de caminhada, né? Talvez o que você tenha que se comparar é, dois pontos, você com você mesmo. Eu acho que isso é muito importante, você olhar, né? Ter alto conhecimento e olhar para você e falar assim, cara, eu melhorei, sabe? Eu hoje sou melhor do que eu de dois dias atrás, de dois meses atrás, de dois anos atrás, de 20 anos atrás. Eu acho que essa comparação é importante. E, assim, eu não vejo nada de errado também você ter as inspirações, mas comparar com essas pessoas no momento que você está. Então, assim, como era a Fernanda quando estava no momento que eu estou agora? Tipo, se eu estou começando agora, como era a Fernanda quando ela estava começando? Como era o Laender quando estava começando? Eu acho que essa comparação é mais justa, sabe? Não é comparar o meu ponto de agora com o cara, como ele está agora. Mas como ele estava quando você estava começando? Eu acho que isso é um fator legal também de comparação. Essa comparação era importante, mas desde que ela seja feita de forma justa, né? E é aí que eu acho que as pessoas pecam, né? Compara o meu agora com o outro que já está há 10 anos, o agora dele também. São momentos totalmente diferentes, são ferramentas diferentes. As pessoas, às vezes, têm recursos diferentes. Eu falo isso. Quando eu comecei, eu tinha um notebook que eu tinha comprado, que era a minha primeira ferramenta. Eu tinha um webcam horroroso, assim, do próprio notebook. E hoje, poxa, eu tenho um estúdio para gravar, eu tenho câmera, eu tenho um estúdio de podcast, eu tenho, sabe? Tipo assim, eu tenho profissionais trabalhando comigo, eu tenho pessoas, assim, mão de obra. Tudo isso ajuda. Então, não adianta você querer comparar o que eu faço com o que o outro faz se ele não tem as mesmas ferramentas, os mesmos recursos, né? A mesma disponibilidade de tempo. Eu acredito que são momentos diferentes, né? Cada pessoa tem que se comparar mais, talvez, nas etapas e nas fases que cada um estava no momento certo, entendeu? Eu acho que essa que é a comparação mais justa. Com certeza. E nesse seu percurso, né? Você falou sobre os seus maiores aprendizados. O que mais te surpreendeu? Cara, o que me surpreendeu? Bom, eu acho que tem várias coisas aí, né? Eu acho que é surpreendido todos os dias, né? Mas tem alguns fatores que me chamam a atenção, né? Primeiro, as pessoas têm medo de testar. Medo. O medo, eu acho que é um fator paralisante. Elas têm medo de aprender de testar. Então, assim, vou começar falando já da fase de educação, quando eu comecei a criar conteúdo. Uma coisa que eu recebia muito, as pessoas mandam mensagens, sabe? Elas, cara, não fazem, não testam, sabe? Às vezes querem aprender meio que, sei lá, por osmose, assistindo um vídeo e pronto. E aí, coisas que eu vi, assim, que me surpreendiam, né? Hoje, não tanto, mas na época, eu falo assim, cara, não é possível. O cara que comenta e fala no vídeo assim, ah, se eu apertar tal botão, o que que acontece? Eu falo, cara, aperta o botão. O tempo que o cara gastou perguntando ali, será que não dava tempo ele apertar o botão lá e ver o que que acontece no botão? Então, assim, eu acho que as pessoas têm medo de testar, de ir lá e fazer, sabe? Cara, quem tá nessa vida, assim, de aprendizado, é só fazendo, só testando, né? Eu tenho, a gente tava falando aqui um pouquinho antes de começar, eu tenho uma filha de dois anos e nove meses, vai fazer três anos agora em março. E ela é curiosa, eu acho que a curiosidade é algo essencial. E às vezes eu falo assim, criança tá ali vendo a tomada, tem que deixar enfiar o dedo lá, é curiosidade, é fazer, vai aprender. Seja pelo bem ou pelo mal, vai aprender. E aí, assim, não tem experiência, mas não tem jeito melhor de aprender do que fazendo a experiência. Então, assim, você pode ler, pode assistir o vídeo, você pode, sabe, fazer. Se você não ir lá e colocar a mão na massa, deixa eu fazer, deixa eu abrir o Power BI aqui, tentar montar um modelo, meu dashboard aqui, você não vai absorver só assistindo o vídeo, sabe? Então, assim, uma coisa que me surpreende é que as pessoas têm, não sei, se medo ou se realmente preguiça de ir lá e testar. Isso é uma coisa que me surpreendia tanto, né? E aí, só que aí eu comecei a ver que também isso separa muito bem os bons profissionais dos maus, sabe? Aquelas pessoas que têm esse medo de ir lá e testar. Mas eu sempre falo, a maneira que eu, um método que eu gosto muito de ensinar nas minhas aulas, eu chamo de método porquinho, né? Que é o método, o melhor método de aprender, que é fuçando, sabe? Cara, vai lá, fuça, clica no botão, faz, testa, a melhor maneira de aprender. Então, isso foi uma das coisas que me surpreendeu, assim. E outra coisa que me surpreende muito, né? A gente já estava até comentando aqui agora há pouco, é que as pessoas não estão mais interessadas em aprender o conceito, sabe? Em aprender o porquê das coisas. Sabe? Quer simplesmente falar assim, ó, como é que eu faço isso? E não quer saber por que aquilo tem que ser feito, né? Só quer replicar, tem muito profissional replicador. E eu acho que isso é uma dificuldade, né? Tanto no mercado, e eu acho que talvez no mercado. Tem gente que fala assim, ah, não consigo recolocação, não consigo entrar na área de dados. E o pessoal fala que tem vagas sobrando. Mas realmente tem vagas sobrando, né? Só que às vezes os profissionais capacitados também estão faltando, sabe? E aí eu acho que esse porquê de conhecer, de saber, de como fazer as coisas, independente da ferramenta, sabe? Tipo assim, é essencial. E aí, voltando para esse meio ainda, eu vejo que tem muitas pessoas que acabam, e é outra coisa que me surpreende de novo, que para mim não faz muito sentido terceirizando a responsabilidade, né? Do aprendizado, do conhecer, assim, sabe? Então já vi casos, por exemplo, de pessoas que viram e falam assim, ah, não vou aprender Power BI porque na minha empresa não usa. Cara, tudo bem, é uma responsabilidade sua, mas você não sabe o que você vai estar amanhã, onde que você vai estar, o que você vai estar fazendo, sabe? Se a oportunidade surgir para você ter uma vaga melhor, uma oportunidade de outra empresa que seja, que usa, você não vai aproveitar porque a sua empresa agora você não precisa de Power BI. Então assim, eu vejo que as pessoas também têm isso. Então essas são as coisas que me surpreendem negativamente, sabe? Tipo assim, para o lado negativo. E tem, obviamente, aquelas coisas que surpreendem a gente pelo lado positivo, né? Então assim, nesse mundo digital que a gente tem, eu vi que tem muitas pessoas realmente interessadas em compartilhar conhecimento. Isso me surpreende positivamente, sabe? Tem uma comunidade muito legal. Então tem pessoas que querem se ajudar, que querem conectar, né? De verdade, fazer network, né? Que é outro ponto que as pessoas às vezes também subestimam muito, não fazem network, sabe? Então assim, tem uma comunidade muito legal e engajada. O LinkedIn, quem está ali sempre ativamente, tem uma galera muito bacana ali, sabe? Então assim, tem pessoas bem bacanas também nesse mundo que me surpreendem, me surpreenderam positivamente com esse compartilhar, sabe? Compartilhar genuinamente, sabe? De, ah, vou conversar, vou mandar mensagem para a Fernanda aqui, mas sem interesse, sabe? Aquele interesse obscuro que as pessoas têm. Então esse eu vi que tem muitas pessoas legais nesse meio, assim, que realmente querem compartilhar. Isso foi uma coisa que me surpreendeu muito positivamente, assim. E eu conheci muitos dos amigos que eu tenho hoje, eu conheci nesse mundo digital aí, assim, de criação de conteúdo, né? Seja da comunidade Excel, de Power BI, né? Eu vi que tem uma comunidade muito forte de estatística, né? Esses dias atrás, esse tempo atrás, eu fiz um podcast, gravei um episódio de podcast com o Tiago, né? Tiago Marques, assim, também, que é muito legal. Então assim, tem uma comunidade forte que vai se formando em cada um desses, né? Que se junta de toda forma, eu acho isso muito legal. Isso é uma coisa que me surpreendeu positivamente. As pessoas, elas têm essa competitividade, mas também, né, por mais que sejam concorrentes ali, ter uma galera também bem unida, assim, sabe? Isso é realmente muito legal, né? Você acaba fazendo a sua rede, né? O poder da internet, porque como você conheceria essas pessoas no mundo real, né? A não ser pessoas no seu trabalho, de repente, que trabalham com você, uma meia dúzia ali, e aí você se expande quando a gente está online. O Guru do Excel, né? Que foi o meu primeiro projeto, assim, mais forte na internet. Ah, isso é outra coisa, né? Eu tentei várias coisas, tá? Até dentro da engenharia civil. Eu comecei com um blog, uma tentativa na época de engenharia civil, que se chama Rachão de Obra, que não foi pra frente, né? Então assim, tem muito isso também. Não é porque você fracassou uma vez, um negócio ali que não vai dar certo, né? E o Guru do Excel foi meu primeiro projeto, assim, que deu certo na internet, né? Que funcionou em 2011, ali, pra 2013, com o canal. E ele foi quem me abriu grandes portas, assim, sabe? Tipo, muitos dos trabalhos que eu consegui vieram por causa desse trabalho no YouTube. Muitas das pessoas que eu conheci, né? Hoje que são amigos, assim, que eu tenho contato, né? De WhatsApp, de mandar mensagem, de sentar no bairro, tomar cerveja e discutir de Excel. Quem faz isso, né? Tipo, eu conheci por causa disso, né? Então assim, tem o Michel, que é um amigo. Eu conheci por causa do Excel. Então, na época, eu tinha um canal, ele tava escrevendo, tinha uma página lá no Facebook, eu mandei mensagem pra ele. E aí, eu lembro que eu vim em São Paulo aqui, a gente se encontrou na Paulista, começamos a conversar ali, trocando ideia, e hoje somos amigos, assim, sabe? Tipo, eu tenho amigos que eu conheci por causa desse meio, assim, sabe? Então, assim, trabalhos, muitos trabalhos aqui em São Paulo eu consegui por causa do canal, né? Do YouTube. Pessoas próximas eu tenho conhecidos e trocar ideia, assim, de conta. O João Benito se avastando. Nossa, pra mim é um pai, né? Tá mais que um avô, brincadeira, ele não gosta de chamar de velho, não, mas tá mais um... É um pai, assim, que eu conheci, né? Cara muito experiente com Excel e tudo e conheci por causa da internet, sabe? Então, assim, a internet tem essa facilidade de conectar pessoas, né? É muito legal. Eu acho que só que a gente tem que tomar um cuidado, né? Porque, assim, tudo que vem pra facilitar, ela facilita dos dois lados, né? Então, assim, é muito democrático, a gente consegue encontrar pessoas, conhecer, mas também dar voz a muitas coisas. Então, acho que a gente só tem que tomar muito cuidado, às vezes, com as pessoas que, às vezes, a gente tá ouvindo conselhos, né? Porque hoje tá muito popular, assim. Então, a gente tem também que tomar esse cuidado de ser mais seletivo no sentido de qual informação que eu vou consumir, de quem que eu vou consumir, porque eu acho que isso também, às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando muito, sabe? E, assim, mas eu sou totalmente um defensor da internet de tudo isso, porque eu acredito que o sucesso profissional que eu tive, o conforto hoje que eu tenho familiar, né? De poder proporcionar as coisas que eu proporciono pra minha família, pros meus filhos, eu jamais teria conseguido, talvez, na velocidade que eu consegui, se não fosse a internet, se não fosse tudo isso, sabe? De conectar com essas pessoas. Então, assim, a internet é uma ferramenta poderosíssima que, pra mim, é talvez a grande responsável, né? De abrir tantas portas pra tanta gente, né? Você vê hoje quantas pessoas que conseguem, através da internet, conquistar oportunidades que dificilmente conquistariam se não fosse por ela, né? É, com certeza. Hoje em dia é muito difícil ver um mundo sem a internet. Quando eu falo, não é só pra entretenimento, né? Mas conhecimento, né? O YouTube aí é um clássico exemplo pra você aprender. E qualquer coisa, das mais diversas áreas, o seu hobby é fazer costura? Vai no YouTube, assiste um vídeo, compra a sua máquina. Cara, eu falo isso. Minha mãe, eu falava minha mãe. Minha mãe, ela assiste vídeo de crochê, sabe? Tipo assim, eu falo... É, tipo assim, tá ali, eu falo... Caralho, olha que coisa, né? A internet tem de tudo hoje. Tudo que você quiser, você acha na internet, de conhecimento, de entretenimento, né? Eu acho que se desligar a chavezinha da internet um dia, eu acho que o mundo, ele entra em um caos, assim, sabe? Porque as pessoas, pô... Sei lá, tudo hoje se encontra na internet, né? Talvez um programador, ele não vai ser tão produtivo porque, pô, não tem o Stack Overflow ali pra pesquisar, não tem o YouTube pra pesquisar, né? Você não vai conseguir chegar... Eu mesmo, se desligar meu GPS aqui, eu não sei andar em São Paulo. Eu não sei chegar nos lugares que eu preciso chegar se não fosse pela internetzinha aqui, ó, Google Maps, ou um mapa aqui, sabe? Tipo assim, tá tudo na internet, tudo conectado, né? Então, eu não vejo um mundo mais sem internet também, não. Impossível, eu acho. Então, voltando agora pro mundo dos dados, né? Que tá bem conectado aí, mas o que você falaria pras pessoas que querem trabalhar com dados? Bom, é... Um dos conselhos eu já dei aqui, né? Que é, primeiro, aprenda o básico, bem feito, essencial, né? Cara, eu vou defender... Eu sou um defensor da estatística, tá? Eu não sou... Eu tô aqui, eu vou falar assim, a gente tá falando um podcast de estatística aqui, mas assim, estatística básica, a galera, sabe? Não sabe, às vezes. Então, assim, aprenda bem feito. Matemática básica, estatística básica, eu acho que é essencial, né? Analise dados, porque a galera quer analisar dados, quer ser analista de dados, quer ir pra lá e não analisa dados. Eu hoje... Até a gente tá gravando aqui, vai ser gravado, né? Mas mais cedo eu postei um stories de um vídeo de uma menina analisando, colocou, e eu achei muito engraçado ali, ela analisando os encontros dela, amorosos durante o ano, e, cara, isso é análise de dados, né? Tipo assim, tem um... Tem tanta coisa pra gente analisar. Hoje em dia, tudo na nossa vida é informação, né? Você abre o próprio aplicativo da Netflix aqui, você vai encontrar lá informações de tudo que você assistiu, você baixa a base ali, joga numa ferramenta qualquer aí, seja Excel, seja Power BI, Tableau, que seja, e começa a analisar ali, você começa a perceber tanta coisa legal, né? Assim, que você às vezes não consegue ver no dia a dia com os olhos de pessoas normais, né? Então assim, primeiro, quem quer trabalhar com dados, trabalhe com dados, né? Passa, não simplesmente fique ali assistindo vídeo na internet, fica simplesmente ali lendo livro e tal. Eu acho que colocar a mão na massa é essencial, sabe? Ir lá e praticar. Então assim, não precisa ser uma big base de dados, o cara já acha que vai começar trabalhando com big data, tem tanta coisa bacana, tanta base legal da gente mesmo, sabe? Tipo assim, se você pegar lá seu consumo de Uber, você consegue tirar insight da sua vida, você tá gastando pra onde você tá indo, você tira lá seu próprio extrato lá do iFood, né? O que que eu consumo mais, qual o restabelecimento, tem muita coisa legal. Tem um aplicativo, inclusive, que eu gosto muito, chama Dalium, depois a gente pode até deixar aí. Galera, que você consegue metrificar tudo que acontece na sua vida. Você pode colocar ali e falar assim, ah, sei lá, quantas vezes eu saí com os amigos? Aí você saiu com os amigos, você vai lá e marca. Tipo, saí hoje com um amigo. Ah, bebi refrigerante hoje, você vai lá e marca. E aí você consegue metrificar, coletar dados, que faz parte, né, do processo aí de análise de dados. Você vai coletando dados sobre tudo que você vai fazendo. Então você cria uma rotina, né? Eu acho que isso é muito importante também, a gente ter essa disciplina, essa rotina, você vai coletando ali dados. Cara, depois de um mês, você pegar aquele aplicativo, o extrato que ele te dá, você saber quantos dias do mês, por exemplo, que você andou de Uber, por exemplo, que você saiu pra comer com os amigos, que você, né, saiu com a namorada, que você, sabe, tudo que você metrifica, e aí você começa a tomar gosto por aquilo, porque tudo que você, olha, você vê o seu dia, o seu mês de uma forma totalmente diferente, sabe? Você começa a praticar primeiro autoconhecimento, que eu acho que isso é muito legal. Então assim, eu costumo dizer que quem quer começar a trabalhar com dados e não sabe por onde começar, comece fazendo análise de dados da própria vida. Cara, isso é muito legal. sabe? Isso é uma maneira legal de você se conhecer e aplicar os conceitos que você aprende dentro da análise de dados. Então assim, estude, é muito importante, conheça o básico do básico, matemática, estatística, né, o que é análise de dados, por que a gente usa cada indicador, né, então aí a medida que você vai conhecendo isso, você vai aplicando coisas básicas dentro da sua própria vida. E aí, obviamente, você vai, pô, eu sou um cara que trabalha com logística. Ah, então legal, vou começar a estudar quais são os indicadores de logística, o que pode me ajudar, o que são os fatores, porque assim, uma coisa que a galera não entende, eu acho assim, principalmente que a iniciante comete muito esse erro, né, e eu cometi também, é achar que os indicadores eles são iguais só para azar. Então tipo, ah, vou pegar os indicadores de logística e eu vou aplicar em qualquer lugar de logística. Mas na realidade, análise de dados não é isso, né, não é simplesmente um indicador, você tem que saber por que você está usando aquele indicador, qual o motivo, e assim, os problemas que eu tenho em um departamento de logística de uma empresa vão ser totalmente diferentes do que eu tenho em outro, cada empresa tem um nível de maturidade, tem uma situação diferente, tem um momento diferente, então às vezes o indicador, por mais consagrado que ele seja, igual a gente vai falar por exemplo de logística, isso é pegar um otife da vida, por mais consagrado que ele seja, às vezes para um momento de uma empresa ele passa sentido e para outro momento de outra empresa não passa sentido, então assim, entender o negócio faz parte, você estudar e falar assim, qual que é o problema de verdade, né, quem está entrando na área de dados, quem quer começar a trabalhar com dados, dificilmente vai chegar para ele, é um problema para o cara chegar e falar assim, cara, faça um dashboard com esses indicadores, não, a grande maioria das vezes vai ser o contrário, você vai ter que identificar um problema, saber por que aquele problema está acontecendo, você vai analisar e você vai solucionar e procurar as melhorias para aquilo, e como você faz isso? Analisando dados, né, então assim, por isso que é importante fazer e aplicar, entender os motivos em si e não simplesmente replicar o que a gente vê na internet, né, então assim, eu ensino muito a galera a fazer dashboard, ensino a galera muito sobre indicadores e tal, isso é muito importante para quem está aprendendo, mas ter esse senso crítico, né, de parar e pensar, esse indicador faz sentido para o momento que eu estou aqui? Isso aqui faz sentido, não faz? Tem indicador que às vezes a própria pessoa vai criar, né, sei lá, vai pegar as métricas dele lá e falar, bom, deixa eu tentar fazer uma projeção, tentar fazer uma correlação das informações que eu tenho aqui para poder ter um indicador de medida aqui que eu vou usar e dentro do meu negócio aqui nos próximos meses criar uma meta para aquilo, sabe, então assim, não existe o certo exatamente ali o errado de qual indicador usar, tudo depende do negócio, então acho que ter esse senso crítico para raciocinar, né, o senso crítico acho que é o que falta hoje na grande maioria dos profissionais que estão entrando no mercado, sabe, a galera que é simplesmente, ah, quero criar um dashboard de logística, vai lá no YouTube, como fazer um dashboard de logística, aí vem um cara, criou um lá, esse cara pode ser eu inclusive, tá, vê um vídeo lá, deixa eu ver aqui, aí vai lá e faz o dashboard igualzinho, chega na empresa dele, cara, aquilo às vezes não vai servir para nada para aquela empresa ali, sabe, tipo assim, vai lá, como fazer um DRE financeiro e o cara não sabe nem quais são os indicadores financeiros, porque que ele está usando aquilo, né, quais são as linhas do DRE ali, então assim, acho que parar e entender o negócio é muito importante, então não adianta nada você querer resolver problemas se você não entende de negócio, né, então, o que que eu falo para essas pessoas que querem trabalhar com dados? aprenda o básico, aprenda do negócio e analise dados todos os dias, né, não tem como, é todos os dias mesmo, mesmo sejam os dados da sua vida, analise todos os dias, porque só assim você vai desenvolver o seu senso crítico, a sua capacidade analítica, né, de validar as ideias e hipóteses, né, as pessoas às vezes não criam nem hipóteses, às vezes a pessoa vê o dado lá e fala, ah, legal, isso é uma outra coisa que eu falo muito também, Fernanda, tem muita gente que às vezes cria um dashboard e os dashboards dessas pessoas só tem números, né, tipo assim, números que eu digo gráficos, ah, sei lá, faturou tanto nesse mês, o percentual de a taxa de turnover foi tanto e tal, legal, o que que isso serve para quê, né, tipo assim, análise de dados é você olhar para aquilo e falar, legal, esse número está me indicando o quê? Teve uma queda, teve um aumento, por que você ir pesquisar e propor uma solução, né, por que que isso aconteceu, o que que eu faço para esse número melhorar, né, análise de dados vem da ação em si, não adianta nada você ter um dashboard bonito com um monte de, eu chamo de constatação, né, o cara constatou que o faturamento caiu, tá, e aí, o cara constatou que o número de clientes que cancelou aumentou, tá, e aí, sabe, então assim, eu acho que a prática do dia a dia de você analisar os dados é essencial, e aí dá para você fazer isso com qualquer coisa, tudo que é lugar, todo aplicativo que você tem hoje, né, tem dado, inclusive o Spotify agora está na onda agora de final de ano de soltar, né, a gente está aqui mais, você falou que vai em janeiro, mas eu vou falando aqui, tá, tá com aquela retrospectiva que eu faço, cara, olha quanta coisa que talvez a galera nem sabia, o gênero de música que ouve, né, quais são as músicas mais ouvidas, quanto tempo que o cara passa ouvindo a música, quando o cara vê aquilo ele acha legal, né, e aí os aplicativos dessas empresas estão sabendo mais sobre você do que você mesmo, por quê? Porque simplesmente eles analisam seus dados, olha que coisa, que coisa, né, então assim, é analisar dados, é colocar a mão na massa todo dia e não tem quem quer trabalhar com dados se não trabalha com dados mesmo, né, fazer. Inclusive eu até vi um meme falando, ah, o Spotify mostrando as músicas ou o gênero que eu mais ouvi, mas o que eu queria mesmo seria o iFood para ver quantos quilos de comida que eu pedi, quantas coxinhas. Cara, o pior que tem lá, assim, não vou falar quantas coxinhas nem nada, mas no iFood lá você tem o, dentro do próprio aplicativo você consegue solicitar o extrato, você consegue saber os restaurantes que você comeu, o valor que você gastou, quando você vai fazer um relatório, você sabe mais ou menos por restaurante, aí você vai fazer seu trabalho também de análise de dados, né, nem todos os dados, eles vão vindo do jeito que você precisa, então, pô, lista lá os restaurantes, quais são as categorias de você que há, comida brasileira, esse aqui é sushi, esse aqui é comida japonesa, e aí você lista ali, você vai saber mais ou menos o que você está gastando, onde você está gastando, que dia da semana, né, então assim, e o legal da análise de dados, né, e aí que é o trabalho, de novo, a análise de dados é isso, né, não é simplesmente juntar os dados e somar, cruzar informações, eu falei agora do aplicativo lá que a gente pode metrificar as coisas do dia a dia, então às vezes o cara metrifica lá, olha, tem esse relatório do iFood, aí ele pega outro relatório lá que ele metrificou, e aí ele sabe, por exemplo, que cruzando as informações, que todo dia que ele, sei lá, trabalhou até mais tarde, porque tem como você metrificar lá, hoje eu trabalhei até tal hora, né, ou eu trabalhei até depois do expediente, todo dia que ele trabalha até mais tarde, é o dia que ele pede o iFood, então o cara começa a correlacionar variáveis, e fala, olha, tem uma relação aí, será que é, por que que eu estou trabalhando mais tarde que eu estou pedindo o iFood, entendeu, tipo assim, tá, quero economizar com o iFood, talvez o cara mudar o horário ali, tentar trabalhar menos um pouco, né, mais cedo, sei lá, então assim, correlacionar variáveis, é o que faz a análise de dados legal, né, quando você começa a entender que uma coisa está acontecendo aqui, um com outra, né, olha, tem uma coisa que acontece que causa isso aqui, né, aí a gente entra de novo lá, entender conceito estatístico, né, causalidade, correlação, eu acho que assim, isso que é legal da análise de dados, né, é você poder pegar todas essas informações e juntar umas com as outras e poder perceber, sabe, então assim, tem muita coisa legal que às vezes fica no escuro, você não tem noção, e aí quando você começa a analisar, você se surpreende, eu tenho certeza que tem gente que pegou essa retrospectiva aí do, do final de ano do Spotify, e falou, cara, mas será que eu vi tanto essa, essa banda aqui, será que eu vi tanto esse cantor aqui, não é possível, ele está lá registrado lá, que você ouviu, dois mil, eu tenho um cara que eu gosto muito de ouvir, que estava lá, que eu sou top 0,001% dos fãs que mais ouviram, eu falei, cara, ele tem que pagar royalties, de tanto que eu já ouvi ele, sabe, mas é isso aí, sabe, tem coisa que a gente nem sabe, e quando você olha para os dados, você fala, cara, você se surpreende, é muito legal isso, acho que foi por isso que eu fui trabalhar com dados de vez, e não tem, não tem algo que eu mais gosto, de fazer do que analisar dados, sabe. Inclusive, esse projeto do iFood, é uma ótima sugestão, você ouvinte, que está querendo fazer o seu portfólio, porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, tanto da universidade, quanto online, é você evitar fazer aquele projeto, que todo mundo está fazendo igual, né, Lander, você comentou, que as pessoas põem no Google, dashboard de logística, é a pessoa ver, um professor fazendo o que pode ser você, e ali faz exatamente igual, e põe no portfólio, só que o que acontece é que, quem conhece, né, o recrutador, tal, ele acaba vendo que isso é somente uma cópia, né, e tem gente que copia mesmo, inclusive, as cores, e, é bom sim, replicar, é igualzinho, exatamente igual, igualzinho, e é bom, é bom fazer isso, né, replicar o que você está fazendo, assim que a gente aprende, mas não coloca esse no portfólio, usa só como um treinamento, e aí você faz, o portfólio, o ideal é você, você, você tem um portfólio para quê? Para se diferenciar, então, para você se diferenciar, coloca uma temática que não é, não está tão manjada por aí, e olha aí essa sugestão, pega lá o extrato do ano passado, do seu iFood, baixa, faz uma limpeza desses dados lá, eu não sei exatamente como é que vem, né, eu acabei de aprender que dá para baixar esse extrato, na realidade você pede, você solicita, porque pelo LGPD, a empresa tem que te dar, né, os dados, então você solicita, aí eles tem um prazo, acho que se não me engano, de 15 dias para eles te enviarem, então eles mandam um monte de arquivos lá, mas é diferente, tem alguns que já saem na hora, eu acho que o Spotify, se não me engano, é mais rápido também, a própria Netflix, mas o do iFood, você entra lá nas configurações, tem lá para você solicitar, e aí eles pedem um prazo, X de dias lá, que eu não lembro agora quanto que é, e aí eles te mandam esses arquivos por e-mail. Pois é, e aí você pode, né, trabalhar na limpeza desses dados, já está ganhando aí, uma habilidade, e vai escrever sobre isso no portfólio, da limpeza que você fez, e tudo mais, e é sua própria análise, por que não? É isso aí, sobre portfólio, tem uma coisa legal também, né, a gente falar, que assim, o portfólio é uma ferramenta que, ela deveria ser para diferenciar a galera, né, para você, para o recrutador ver o seu trabalho, e falar, nossa, esse cara, ele fez esse trabalho aqui legal, e chamar a atenção, né, só que assim, chamar a atenção tem que ser algo diferente, né, lembra, tem a história da vaca roxa, né, então assim, tem que ser algo muito diferente para que chame a atenção, quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, vai passar despercebido, porque o recrutador, às vezes, ele já viu tanto o portfólio com aquele mesmo dashboard manjado, que todo mundo está fazendo, ele vai simplesmente ignorar e passar em frente, né, a parte do aprendizado, e assim, e aí as pessoas têm que entender, de novo, o teu senso crítico, né, requer que você replique as coisas no início, né, são níveis de maturidade diferentes, no início você vai pegar e vai fazer exatamente o igual, para aprender, para entender, conhecer a ferramenta, a partir daí, você vai começar a desenvolver suas próprias análises, não foi a análise que o Laender ensinou lá no YouTube, que vai ser ela que vai te diferenciar, ela foi importante para você entender como é que funciona a ferramenta, como é que você aplica aquele recurso, como é que você faz essa análise e tudo mais, né, esse é um ponto importante, só que na hora de fazer o portfólio, você tem que fazer algo diferente, né, teve um aluno também que eu intervisei, que o nome dele é o Gustavo Kitagawa, depois se a galera quiser pesquisar, ele é muito legal também, ele trabalha hoje na Gol, e aí, olha para você ver como é que é interessante, ele fez um portfólio, né, dentro do portfólio dele, ele estava fazendo o processo seletivo da Gol, e ele falou, legal, vou fazer algo aqui para colocar no meu portfólio, para diferenciar, e ele fez isso durante o processo seletivo, tá, ele pegou e foi, não procurou alguma base de dados da Gol, né, ele queria fazer coisa de avião e tal, mas ele disse que pelo tempo que ele tinha era muito difícil, aí ele foi e ele achou, eu acho que lá na própria ANAC lá, dados de reclamações, né, das companhias aéreas, ele foi lá e baixou a base da Gol, e fez um portfólio com a identidade visual da Gol, um portfólio, não, um dashboard, né, com a identidade visual da Gol, muito clean também, nada neon, nada aquelas coisas muito coloridas, né, fez usando a identidade visual da Gol, analisando as, as, as reclamações que a Gol tinha desde a época, um pouquinho pré-pandemia, 2019, passando pela pandemia, né, e aí ele fez a comparação, e aí que tá a diferencial, ele fez uma análise crítica e colocou os motivos dele lá, olha, teve um aumento das reclamações durante a pandemia, né, ele cruzou essas informações, colocou quais eram os motivos, quais eram, é, os maiores índices de reclamações, e foi fazendo essas comparações ali, quantas foram respondidas e não, e simplesmente postou isso lá no, no perfil dele, né, durante o processo seletivo, e olha que legal, né, a Gol percebeu, né, aí ele tava lá participando do processo seletivo, e isso, não sei se obviamente foi a única coisa que chamou a atenção, mas ela acabou conseguindo a vaga lá dentro pra trabalhar na Gol, e o jeito ele trabalha dentro da área de dados lá dentro da Gol, né, e assim, por quê? Porque ele simplesmente fez algo diferente, ele pegou uma análise, pegou os dados da Gol, fez lá um relatório, que ninguém tá fazendo isso, ele foi lá e fez, isso chama atenção, né, então você acha que ter essa diferenciação, né, não simplesmente colocar no portfólio, aquele dashboard que você fez durante a semana, Power BI lá, é importante pra você aprender, mas é importante que você tenha esse senso crítico, né, senso crítico, análise crítica, né, ela é uma das principais habilidades que o analista de dados precisa ter, né, o cara ele tem que parar e pensar, analisar dados de verdade, e é importante que você também exercite isso, né, então, na hora de montar o portfólio, isso é muito importante, né, ter essa diferenciação, sair, né, do que, mais do mesmo do que tá todo mundo fazendo, pra que as pessoas te vejam, né, de forma diferente, né, então acho que isso é uma dica bem legal também, é, pra galera às vezes, né, ser chamada mais dos processos seletivos aí, pra entrevista, talvez tá faltando, seja mais essa diferenciação, assim, sabe, é, estudar, praticar, as mãos na massa, né, você falou, é muito importante, e eu falo isso também pros meus alunos, né, principalmente os alunos online, né, gente, não é pra ficar assistindo a aula, né, ah, assistir, próxima, eu tá aí, e aí, cara, é engraçado isso, eu tenho uma métrica, lá na escola de dados, a gente tem uma plataforma própria, né, e aí eu tenho algumas métricas lá, que eu fico reparando depois, eu estudo os dados, eu analiso os dados lá, dos meus alunos lá, e aí você vai olhar, tem um vídeo às vezes, que ele tem, é, 15 minutos, vou colocar aqui, 15 minutos, e aí tem outro vídeo sequente, tem 30 minutos e tal, e aí você vai ver, o cara assiste o módulo inteiro, e aí eu tenho o horário de início da aula, e o horário de término da aula, e o cara não teve nenhum momento de prática ali, ele assiste tipo, 4, 5 horas seguidas de aula, e não deu uma pausa, nada ali, sei lá, pra, pra praticar, pra abrir o Power BI, testar, abrir o Excel, fazer, sabe, então assim, quanto que isso, claro que cada um tem sua estratégia de estudar também, não tô, é, falando que o único jeito é o meu jeito de fazer, mas assim, será que o cara tá pegando e fazendo, só assistindo aula, só da play, né, eu na engenharia civil, aprendi um monte de coisa, né, sei lá, eu, na teoria, eu sei, eu sei levantar uma parede, mas vai colocar pra fazer, se você nunca fez isso na vida, se eu tentar fazer a primeira lá, tenho certeza que vai ou cair, ou vai ficar torto, sabe, por quê? Porque eu nunca pratiquei, na teoria eu sei fazer, mas e na prática? Eu acho que a prática é quem manda no final das contas, né, é importante você conhecer a teoria, é muito importante saber da base, do fundamento e tudo, mas você tem que colocar isso em prática, porque senão também não adianta nada, né, E às vezes as pessoas não têm noção, até você dar um exemplo similar, que sim, faz muito sentido, né, e o exemplo que eu gosto de falar, é quando você começa a dirigir, primeiro, vai, você vai, estudou lá, né, foi nas aulinhas de direção, fez a prova teórica, passou, se você nunca, sabe onde que liga o farol, desliga, sabe tudo, né, na teoria você sabe tudo, agora vai, na teoria você sabe tudo, e pra vida real, é só virar o volante pra esquerda, virar pra direita, e aí, então assim, eu acho que esse é um exemplo que as pessoas veem, ah, é, né, quando eu aprendi a dirigir, eu tinha que realmente praticar, aprender a fazer curva direito, aprender a, a estacionar, e além disso, é, quando você começa, não significa, né, ah, tô aqui fazendo a prática, pronto, fiz o dashboard mais maravilhoso do mundo, né, igual, vou dirigir maravilhosamente bem, não, você tem que realmente praticar, e você vai dar, não vai dar a seta, vai esquecer, não vai conseguir olhar no espelho, porque se, né, então, no espelho, no retrovisor, então você tem que realmente praticar, até ser experto. E, e eu vou falar uma coisa, eu vou além disso, esse exemplo é muito legal, porque tem uma situação muito interessante, que é o seguinte, a prática, ela é contínua, se você para de praticar, você perde, né, você pode talvez não esquecer tudo, mas você perde a proeficiência, né, o fazer. Eu, por exemplo, aprendi a dirigir também, né, igual todo mundo fez esse processo que você falou aí, e eu aprendi a dirigir num carro manual, né, tirei lá a carteira lá, como a gente vai fazer lá, a prova é tudo manual, legal. Eu tenho, pelo menos aí, já, não sei lá, uns cinco anos, que eu não pego num carro, manual, eu só, meu carro hoje é automático, câmbio automático. Fui pegar um carro manual, esse dia, mas, cara, a rateada que você dá, pra você sair do lugar, pra você pisar em embreagem, que eu nem lembrava mais que tinha. Por quê? Porque simplesmente eu não tava dirigindo mais, eu não tava praticando mais, sabe, então, assim, olha pra você ver, é algo que eu fiz, fui bem, tirei minha carteira, dirigi muito tempo carro manual, quando você passou e deixou de fazer aquilo, né, eu fui praticar hoje, dirijo carro automático, eu não sei nem mais pra que serve uma embreagem na vida, então, assim, o deixar de praticar, também faz a gente esquecer, né, o cérebro aí, ele funciona como um músculo, né, ele atrofia também, então, se você não pratica, você não coloca, por isso que eu falo, é fazer todos os dias, né, então, assim, é criar a consistência, criar o hábito de analisar dados, quando você vê, é, você tá analisando dados da forma mais, mais natural possível, sem você tá aqui, sabe, tipo assim, ah, tem que fazer isso, é, tem um teste que eu faço, às vezes, com uns conhecidos assim, inclusive, dentro da empresa mesmo, que é o seguinte, como que você consegue saber se as pessoas pensam, né, tem a capacidade de pensar com números, porque às vezes as pessoas não sabem, né, tipo, os conceitos básicos da análise de dados, e às vezes elas simplesmente respondem perguntas, por responder sem pensar criticamente o que tem por trás daquilo, né, vou usar o próprio exemplo do iFood aqui, se você chega pra pessoa e pergunta, por exemplo, ah, quanto que você gasta com o iFood por mês? Pessoas com conhecimentos ou experiências de analytics diferentes, ela vai te responder essa pergunta de várias maneiras diferentes, né, vai ter aquele, aquela pessoa que fala assim, ah, eu gasto cem reais por mês, legal, essa é uma resposta, vai ter aquela pessoa que vai falar assim, olha, eu gasto dez por cento do meu salário por mês, é uma outra maneira de pensar, é outra resposta, só que assim, tá vendo que às vezes o cara que gasta dez por cento, ele já tá pensando, olha, é uma composição do meu recebimento, do meu salário, né, então assim, tem aquele cara que fala assim, olha, eu gasto dez por cento do meu salário, mas minha meta é gastar cinco, então assim, são maneiras diferentes do cara pensar e responder a mesma pergunta, por causa da mentalidade analítica que ele tem, sabe, então assim, um cara que gasta cem reais por mês, né, às vezes cem reais por mês é, sei lá, pesa muito mais no orçamento dele do que um cara que gasta mil, já que o mil às vezes é muito menor dentro do orçamento dele, sabe, então assim, são maneiras diferentes que a pessoa tem de analisar tudo que ele faz na vida dele, tudo que ele trabalha com dados de forma geral, então, até a forma que você, de você pensar e responder essas perguntas analíticas, diz muito a respeito dessa sua mentalidade, desse senso crítico que você tem no dia a dia, e isso você só consegue na prática, né, você só consegue fazendo, então você vai perceber que quando você começa a analisar dados, você vai trabalhar muito mais com, em vez de números brutos, né, você vai começar a trabalhar muito mais com índice, com correlação, com várias coisas, e isso você só consegue na prática, assim, sabe, exercitando, quando você vê, você nem, você nem tá pensando mais nisso, você tá fazendo naturalmente, é igual dirigir, né, então lá no início, você não pensa, ah, vou passar marcha, vou acelerar, sabe, tipo, você pensa muito, depois você não pensa, né, fica natural, então é a mesma coisa, eu acho que, essa prática é essencial pra ajudar você a pensar, de forma mais analítica, sabe. Exatamente, e, né, ultimamente, né, vem se falando que, esse mercado de dados, é, estagnou, porque tem as demissões em massa, e não, não tá conseguindo emprego, como você falou, né, é, o que, como é que você enxerga esse mercado, tá crescendo, tá estagnado, como é que você vê? Olha, na realidade, assim, são perspectivas diferentes, eu vou falar pra você, eu recebo, pelo menos, uns 10 inbox todo mês, de proposta de trabalhar no exterior, de gente, sabe, tipo assim, mesmo que eu nem esteja procurando, então, eu não vou falar pra você, que não tem espaço, tem muito, tem muita vaga, tá crescendo, as empresas estão criando consciência, cara, a maioria das empresas ainda, hoje, tem, não trabalha com dados, sabe, tipo, a galera tá falando de inteligência artificial, de machine learning, tem a galera que nem analisa dados ainda, sabe, a consciência analítica, a maturidade das pessoas trabalharem, né, de ter aquele pensamento orientado a dados, ainda é muito inócuo ali, às vezes é muito pequeno ainda, sabe, tem uma oportunidade gigantesca, quando essas empresas começam a perceber isso, saem numa maturidade zero ali, começam a perceber, ouvir falar de um tal, tem gente que tá conhecendo ferramenta de business intelligence agora, sabe, então tem oportunidade, tem cada vez aparecido mais, sabe, o que tá faltando de verdade, eu acho que ainda, o equilíbrio dentro do mercado, né, a gente passa por, principalmente o Brasil, né, fala de forma geral, tem um momento de, de instabilidade, às vezes, assim, sabe, de, seja política, seja econômica, tem vários fatores, que eu acho que aí não cabe aqui, agora a gente falar, e que as empresas, às vezes, tem, tem medo ainda de, pô, vou apostar nisso aqui, por quê? Porque a análise de dados ainda, é, você mensurar o retorno financeiro disso, é muito mais difícil do que você mensurar o retorno financeiro de outras coisas, então, assim, acaba que muitas empresas, às vezes, preferem não investir tanto na área de dados, sabendo que mesmo que isso vai ser importante para, é, aumentar a margem, para, sabe, diminuir custos, para um monte de coisas que pode trazer de benefícios para a empresa, é difícil de mensurar e falar assim, ó, você vai criar aqui uma área de dados, você vai ter uma análise de dados aqui e tal, e que isso vai, no final do ano, resultar num retorno X lá de, de investimento, isso é difícil ainda de fazer, e aí, por essa, não mentalidade, as empresas ainda não investem tanto, mas tem cada vez aumentado, sabe, você vê cada, se você for no LinkedIn, pesquisar lá vagas, né, sei lá, Power BI, Excel, não sei o que, você vai achar um monte de vagas, de um monte de empresa querendo, o que que é o ponto? É que as pessoas, elas estão, e aí, é uma crítica minha, tá, as pessoas estão acreditando cada vez mais no trabalho fácil, sabe, a pessoa acha que, pô, vou participar de uma semana, lá, um influenciador X, que pode ser o Laeda também, tá, tô assistindo, não tô criticando quem faz isso, mas assim, e aí, o cara acha que vou sair daquilo com um certificado, e que agora eu vou conseguir uma vaga no mercado ganhando 10 mil reais, poxa, cadê, cadê a, o senso crítico, analítico da pessoa, de saber que o mercado de trabalho não funciona assim, sabe, tipo, é diferente o mundo do, do negócio em si, ele é diferente, então assim, eu acho que as pessoas, elas perdem essa noção, esse senso, né, de, de simplesmente achar, de preocupar muito com o certificado, cara, quantos eventos que eu faço, que a galera tá mais preocupada, se eu vou dar certificado, em saber o que que eu vou ensinar, qual que vai ser o conteúdo que eu vou passar, de aprender aquilo de verdade, como que aquilo pode agregar para, para o conhecimento e para a carreira dela, sabe, então assim, eu entendo que, em muitos casos, principalmente, você tá dentro de faculdade, tem, tem faculdades que pedem lá o papel, o certificado, para provar horas, não sei o que e tal, extracurriculares e tudo mais, mas cara, esse é o de menos, essa é só a parte burocrática do negócio, sabe, então assim, aprender o negócio de verdade, que valor que você entrega, né, as pessoas confundem muito, tempo de trabalho, esforço com o resultado, né, tipo assim, eles não são, eles não são diretamente proporcionais, não quer dizer que você trabalhar mais, você vai ter mais resultado, sabe, então assim, qual o conhecimento, o que que eu vou agregar melhor, eu acho que as pessoas ainda tem que, ter essa noção muito grande, de qual o caminho que eu sigo, o que que eu devo fazer, para agregar mais valor, para que o mercado veja esse valor em mim, para que eu tenha essas oportunidades, então a galera que fala que, ah, eu mando o currículo, e não sou chamado para a entrevista, você vai ver o cara manda o mesmo currículo, para 500 vagas, tudo igual, o cara não tem, sabe, tipo assim, não tem nem o, parar um pouquinho e pensar, falar, deixa eu ver, essa vaga está pedindo o que, o que que está aqui, sabe, o que que eu vou demonstrar, o cara não abre o linkedin uma vez na semana, no mínimo, para fazer um post, para interagir, para comentar, para ver o que que a galera está conversando, sabe, claro que não vai ter oportunidade, claro que não vai aparecer, né, então assim, para quem está realmente preparado, está se preparando, está estudando, está conhecendo a base, cara, essas pessoas, eu não conheço ninguém à minha volta, que, que são preparadas, e que falta oportunidade para elas, sabe, tipo assim, então é um mercado que está crescendo, é, é muito, eu não vejo ele diminuindo, eu vejo cada vez mais crescendo, cada vez mais oportunidades aparecendo, é, só que por outro lado, tem cada vez mais pessoas, se qualificando também, então você tem que começar, a dar um passo a mais, a ir adiante, né, a galera que acha que fazer o mínimo do mínimo, o básico do básico, de, ah, vou fazer um dashboard, fazer um dashboard, não te faz uma analista de dados, você fazer um, abrir o Power BI ali, criar um relatório, só isso não te faz uma analista de dados, no final das contas, né, não é isso que vai ser a sua porta de entrada para o mercado de trabalho, né, então assim, acho que as pessoas têm que entender isso, que o mercado de trabalho, ele funciona diferente, né, é, ele não é filantropo, no final das contas, porque o mercado de trabalho, ou visa lucro, e isso é, a gente não tem, ser demagogo aqui, de achar, não, né, o mercado de trabalho não é, lá, cara, o cara que tem uma empresa, que é um empreendedor, ele está querendo o quê? Ele está querendo ter lucro, no final das contas, o que você faz, gera valor, gera dinheiro, gera no final das contas, algo que seja mensurável ali para o cara, se gera, tenho certeza que não vai faltar oportunidade, só que você tem que saber quais são os caminhos, o que que faz, né, o que que vai gerar esse valor de verdade, no final das contas, né, e não é simplesmente um relatóriozinho, uma planilha de Excel, não é isso que vai, é igual eu falei, isso são as ferramentas, são o meio, é o meio, não é o fim, não é o propósito no final das contas, é importante conhecer essas ferramentas? É muito importante, porque sem elas, se você, se você não consegue entregar valor, com elas, sem elas, então vai ser muito mais difícil, entendeu, é muito importante, só que, vai além disso, né, eu acho que as pessoas tem que ter essa mentalidade, de que, eu preciso entregar algo a mais, eu preciso gerar valor, para que o mercado veja valor em mim, né, não é o oposto, né, tipo assim, ah, vou conseguir uma vaga primeiro, para depois eu, é, mostrar o meu valor, entendeu, é o oposto, então, eu acho que é isso que falta nas pessoas, é essa mentalidade de, de, deixa eu mostrar primeiro o meu valor, para depois, as oportunidades aparecerem, sabe, e aí vem outro ponto, você tem que estar preparado também, porque às vezes a oportunidade aparece, o cara não está preparado, e aí não adianta nada também, né. Igual essa pessoa aí, que não quer aprender o Power BI, porque na empresa ninguém nem usa. Não, é sério, eu, nossa, eu vi isso, é assim, às vezes a gente, respira fundo, fala, cara, tá bom, é uma decisão sua, é sua responsabilidade, né, eu falo que, ninguém é mais responsável, por sua carreira, por, por, o que você faz, do que você mesmo, né, se você está tomando a decisão de, não vou aprender Power BI, porque na minha empresa não usa Power BI, porque na minha empresa, os caras usam, Tablo, sei lá, porque usa Google Sheet, porque usa Excel, beleza, mas a decisão é sua, não reclame depois, que aparecer uma oportunidade lá, de uma empresa, numa vaga, oferecendo um salário legal, para quem domina o Power BI, de você não ser o contemplado com aquela vaga, de você não ser o escolhido, por quê? Porque assim, foi decisão sua não aprender, né, ah, eu não aprendi porque na minha empresa não tinha, porque não usava, sabe, tipo assim, é ficar atento às oportunidades, e, e buscar, sabe, tipo assim, aprender, estar preparado, é muito importante, acho que isso, talvez, é o grande diferencial, das pessoas que conseguem, né, uma oportunidade atrás da outra, igual eu falei, meu inbox, pelo menos, eu recebi pelo menos 10 mensagens de recrutador todo mês, né, e olha que eu não estou buscando, eu tenho, eu tenho minha empresa, eu estou ali, eu não estou buscando, mas, tá lá, todo mês, a gente mandando mensagem, né, perguntando se, se eu não tenho interesse, e isso, mas assim, e olha que eu não estou fazendo tanto, estou fazendo o que? Estou fazendo meu trabalho, estou mostrando meu valor, estou, sabe, é isso que vai fazer diferença para a pessoa, é você mostrar o valor primeiro, para que o mercado veja valor em você, Inclusive, em relação a isso, uma outra coisa que as pessoas parecem que não pensam muito, é assim, quando você procura um emprego, ou tem uma empresa contratando, a empresa, ela não está te contratando para te dar dinheiro, ela está te contratando porque ela precisa de alguém para fazer um serviço, então ela quer contratar a melhor pessoa que pode fazer aquele serviço, então ela posta uma vaga, ela busca, né, os profissionais, faz todo o processo seletivo, eu acho que as pessoas não pensam muito nisso, sabe, tipo, ah, eu vou mandar aqui o meu currículo, e a pessoa nem lê a descrição da vaga, e aí, quando o recrutador está lendo o currículo, tem nada a ver, tipo assim, mas por que essa pessoa mandou, assim? Isso aconteceu, eu vou falar como empresário, e como pessoa que já recrutou pessoas para trabalhar, né, então assim, eu tenho empresa, e eu já abri vaga, de, sei lá, vaga, não estou falando de vaga de analista de dados, eu abri a vaga, por exemplo, de assistente administrativo, eu já tinha uma pessoa para ajudar no administrativo da empresa, eu recebia currículo de tudo que é tipo, e de tudo que é, sabe, tipo, a galera não mudava nem a eleição, tipo, eu recebia currículo de design gráfico, que o cara às vezes está mandando ali, beleza, se o cara está querendo, ele está disposto a trabalhar naquela vaga, está mandando, mas cara, o mínimo do mínimo, o cara precisa, sei lá, se adaptar o currículo para aquilo que ele quer, para aquela vaga, para, sabe, tipo assim, não é um atirar para todo lado, tem a diferença da eficiência, da eficácia, do cara saber, cara, o que eu vou fazer, onde, se você minimamente focar em algumas vagas, focar em algumas coisas que você quer, e saber onde que você vai dar seu tiro, gastar pouca munição, mas ser mais certeiro, eu acho que é muito melhor do que sair atirando para tudo que é lado, aí você fica frustrado, porque o cara vai lá, mandei mil currículos esse mês, tive uma resposta, é claro, sabe, tipo, não tinha nada a ver, o cara, às vezes, ele sai no próprio filtro, né, tipo, não tem empresa que nem consegue ver todos os currículos, né, porque vai ter uma inteligência artificial filtrando, vai ter um filtro ali, né, porque é assim, às vezes, tem muitas coisas que acontecem, né, nesse sentido, por exemplo, quando eu vou, eu tenho trabalho presencial aqui, então, se eu vou contratar alguém, eu vou procurar alguém que está aqui próximo da minha região, né, e às vezes está lá a vaga, né, tipo, trabalho presencial, região, de São Paulo, por exemplo, aí tem um cara que me manda o currículo lá do, da Bahia, por exemplo, sabe, tipo assim, eu entendo a necessidade de tudo, mas aquilo ali provavelmente num filtro, de simplesmente eu colocar ali, região São Paulo, aquele currículo nem vai aparecer para mim, entendeu, são essas coisas que eu acho que as pessoas têm que ficar atentos e ser mais assertivo, de fazer uma análise, análise de dados sem tudo, é analisar, sabe, tipo as coisas, o que eu estou fazendo isso aqui, não simplesmente fazer por fazer, sabe, eu acho que, é aquilo que a gente falou, se esforçar demais, né, fazer muita coisa, não necessariamente quer dizer que vai te trazer resultado, é o 80-20, né, vamos focar nos 20% aqui, que vai dar mais resultado, do que sair fazendo um monte de coisa aí, que não vai dar resultado no final das contas, sabe, inclusive, tem tudo isso na área de dados. Nesse exemplo do designer gráfico, de repente para ele, ele pensa, ah, vou mandar, porque sei lá, não custa nada, mas acaba dando uma certa desmotivação, né, você saber que mandou tanto currículo e não recebeu, e aí, ele não está pensando em você, você vai receber um currículo de um designer gráfico, mas o que você quer é um assistente administrativo, então, você vai ler aquele currículo e vai falar assim, tá, e, então, pensa nisso também. Você nem lê, você nem termina de ler, eu mesmo não termino de ler, eu vejo lá, tá lá, objetivo, designer gráfico, beleza, tchau, não é essa a vaga, entendeu? Eu já descarto, então, assim, nem leio. Então, é essas coisinhas, assim, isso a gente está falando de uma maneira general, de uma maneira geral, né, generalista, assim, mas isso vale para tudo, né, para a área de dados, principalmente, eu acho que se o analista de dados, ele não, não para, e aí que está, né, eu falo que a principal, para mim, né, a principal habilidade de um analista de dados, um cara que quer trabalhar com data analytics, ou com dados de forma geral, ele tem que ter um mínimo de senso crítico e analítico, né, o mínimo, ele tem que parar e pensar, cara, por que eu estou fazendo isso? Qual o meu objetivo de estar fazendo isso, né, qual a razão de eu estar aplicando isso aqui, né, se para tudo na vida dele, ele não parar e pensar dessa forma, não tem sentido, não tem razão, né, ele simplesmente vai ser um cara atirando para todos os lados, e aí, muita gente quer entrar na área de dados, e não para para pensar, sabe, será que o que, será, o, o Bonel, que é um cara que eu gosto muito também, ele fala assim, será que isso que o Leiner está falando aqui, faz sentido? Será que o que a Fernanda está falando aqui, faz sentido? Porque às vezes, a galera só ouve e acredita também, né, está falando aqui, vai tomar isso como verdade, mas, ter o senso crítico analítico, é realmente questionar, inclusive, o que a gente está falando aqui, se isso faz sentido ou não, entendeu? É isso que é analisar, e analisar dados, passa por isso, será que isso que eu estou vendo aqui, esse número, né, ó, tem um número aqui na minha tela, saltando gigante, falando que eu tive um indicador, sei lá, gigante aqui, de estorno, sei lá, isso faz sentido, cara, deixa eu ver se isso aqui, será que isso aqui não é um erro, não é um outlier, sabe, tipo, se o cara não parar para pensar, no final das contas, ele não tem espaço para trabalhar na área de dados, entendeu? É parar e pensar, é usar a massa cinzenta da cabeça, do cérebro, para chegar a uma conclusão de alguma coisa, entendeu? Não é simplesmente ser mais um zumbizinho, fazendo as coisas, repetindo, que você vai ter algum resultado, entendeu? Exatamente. Agora, vamos para a parte das sugestões, Laender, fala aí, qual é um livro que você gosta muito e recomenda, e também uma pessoa, ou um canal que você também gosta, te inspire, e inspirar aqui o nosso ouvinte. Boa, vamos lá. Bom, eu tenho até os livros aqui, porque eu sempre indico esses livros, tá? Eu gosto muito, principalmente para quem está começando, provavelmente até você já deve ter indicado isso várias vezes, né? Tem, inclusive, um post lá no meu Instagram, que eu fiz exclusivo para esses quatro livros, que eu sempre gosto, que foram os livros para mim, que abriu a minha mente, assim, lá atrás, de maneira de como enxergar, alguns nem são tão velhos, assim, mas que me deu uma visão mais crítica e analítica a algumas situações, tá? Eu vou até mostrar aqui, ó, que esse daqui talvez você já tenha visto esse livro para mim, é o Andar do Bêbado, eu gosto muito desse livro, ele é pequenininho, cara, se o cara sentar e ele ler esse livro aqui, ó, num dia, sabe? Ainda mais quem gosta de ler. Eu gosto muito desse livro, porque ele abre a mente a gente de entender, principalmente estatística, análise de dados, de ver as coisas mais criticamente, né? E aí, eu falei com você, eu sou defensor da estatística, então, eu gosto muito de estatística, ó, esse livro também, é outro livro que eu gosto muito, estatística, o que é, né, para que serve, como funciona, entender análise de dados, de uma forma geral, como mentir com estatística, eu tenho esses quatro livros, assim, eu ando com eles de lado, assim, que eu sempre indico, talvez eu seja um dos caras que mais compram esses livros, porque sempre que eu tenho que dar de presente para alguém, eu dou esses livros de presente. E tenho o Storytelling com o Dados, que eu acho também muito legal, da Colley, que é muito bacana, esses quatro livros aqui, inclusive eu já fiz um post sobre eles, todo evento que eu faço online, e que eu dou livro de presente, eu sempre dou esses quatro livros, porque para mim são os livros que eu acho que, o cara que parar e ler esses quatro livros aqui, ele vai ter uma visão da área de dados, principalmente de analytics, de uma forma geral, muito diferenciada, sabe? Então, se você me pedir indicação de livro, para quem quer começar, vai ser esses quatro livros, para quem já está ali e tal, vai ser esses quatro livros, porque são livros para mim, que mudou a minha cabeça, assim, de forma geral, de entender a área de dados, como uma forma, e não são livros muito cansativos, tem uma leitura legal, tem uma leitura simples, assim, de ler, então, são esses as minhas quatro indicações, assim, agora de pessoas, aí talvez eu tenha uma lista, sabe? Tipo, tem muita gente boa na internet, que não tem muitos seguidores, sabe? Tipo, estão lá começando, tem um canalzinho pequeno e tudo, mas tem algumas pessoas que eu, e aí depende muito, tá? Por exemplo, um cara que eu gosto muito de ouvir, eu falei que não é da área de dados, mas que eu gosto de ouvir falar, principalmente de negócio, é o Flávio Augusto, né? Que aí eu estou saindo um pouquinho, mas dentro da área de dados, tem várias pessoas, tá? Tem o Theo Calvo, que é um cara dele, ele está, ele parou um pouquinho de fazer conteúdo agora, mas ele está voltando, tem, tem, por exemplo, o Claudio Bonel, que é outro cara que ele é meio, é carioca também, mas eu gosto muito dele, né? Ele fala um pouquinho de, tem a boca suja, mas é legal ouvir ele falar, é muito legal, então são pessoas que me inspiram, sabe? Que são dessa área de dados, que são pessoas que estão entregando, de verdade, de conteúdo, assim, de valor, sabe? Sem, não é só mais aquele negócio de, sabe? Eu vou fazer isso aqui para vender mais um curso, sem se preocupar com o que o cara está aprendendo, sabe? Então, assim, por isso que talvez essas pessoas nem tenham tantos seguidores, assim, sabe? Porque, é, nem todo mundo, e aí entra outro ponto de novo, nem todo mundo quer ouvir a verdade, né? As pessoas querem ser iludidas também, e essas pessoas, assim, o que elas falam, pelo menos eu gosto muito de ouvir, sabe? Então, são pessoas que me inspiram, assim, que eu tenho, principalmente o Boné, é um cara que eu tenho como amigo, assim, e gosto muito, acho que são isso, assim, eu teria uma lista depois, assim, para a gente fazer, agora de cabeça, assim, eu posso até ser injusto de citar um ou outro, assim, não citar, mas depois, se puder, eu faço uma listinha, assim, das minhas indicações, a gente pode deixar aí na descrição do vídeo, alguma coisa assim, acho que seria legal. Com certeza, então, vai ficar tudo na descrição aqui, e agora, Leander, é a hora do Jabá, convido o pessoal para conhecer, né? Quem não te conhece ainda, conhecer, o seu conteúdo, os seus cursos, fala aí das suas redes sociais. Legal, bom, eu estou criando conteúdo, eu sou um cara mais do YouTube, né? Então, me criei no YouTube, só, meu nome não é muito difícil, você digitar Leander aí no YouTube, você vai baixar meu canal, é youtube.com, barra, arroba Leander, né? Com dois N's, em todas as redes sociais, você vai ser Leander, a vantagem de ter um nome diferente, é que você acha seu nick, seu arroba em qualquer rede, sem ter outra pessoa, né? Então, Instagram, mesma coisa, só pesquisa lá, arroba Leander lá também, que você vai achar. Estou criando alguns conteúdos lá no Instagram, estou me forçando mais a colocar lá nessa rede social, não é a rede social que eu sou muito ativo, mas lá eu estou tentando ter um contato mais próximo com a galera, e eu tenho a escola de dados, que é um projeto novo, que eu estou desenvolvendo agora, que a gente está criando algumas formações ali para a galera aprender sobre análise de dados de forma geral, entender, aprender as ferramentas, eu trago alguns professores também para falar de soft skills ali, que também é muito importante nessa área, então assim, a galera às vezes que é técnica, que é muito mais técnica e gosta dessa área, esquece às vezes das habilidades, das competências interpessoais ali, de soft skills e tudo mais, então também é falar de comunicação e tudo mais, eu estou trazendo uns professores também para falar ali dentro da escola, então eu sempre abro turmas ali, a galera que tiver interesse também em conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, é só acessar lá nas minhas redes sociais, a gente fala muito sobre isso também, ou então escoladedados.com, que a gente tem lá a lista de espera, se não tiver com vaga aberta lá para a galera entrar, então é um projeto novo aí, que eu estou, desde agosto começamos, então tem seis meses aí mais ou menos, e aí quem tiver interesse, quiser mandar mensagem lá também, a gente explica, fala melhor, então é algo muito novo, inclusive estou procurando para o senhor para dar aula de estatística lá, hein Fernanda, vamos ver o que a gente arruma aí, quem sabe, hein Fernanda, não vai dar aula de estatística lá para a gente também. Então é isso, os contatos vão ficar todos aqui embaixo, Laender. E tem o LinkedIn, tem o LinkedIn também, é só da mesma coisa, é só procurar Laender, a galera vai me achar. Isso aí, bota na Laender, mas vai estar aqui embaixo também para facilitar. Eu quero agradecer a sua participação aqui, eu gostei muito dessa conversa, de saber a sua história, que eu não sabia, e também todas as sugestões, as dicas que você deu, concordo muito, o livro então, sobre deixar claro, gente, não foi combinado, esses livros estão aqui atrás, eu também estou, são os que eu mais indico. Eu sempre ando com eles, é engraçado isso, porque eu sempre indico eles também. Com certeza, são livros que você pode ganhar bastante conhecimento, tipo um dia você termina um livrozinho, ganha bastante conhecimento. Laender, muito obrigada pela sua participação, e para o pessoal, até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.